Oi, gurias! Bem-vindas ao canal Jô Beral Buquerque, menininhas do meu coração. Vamos sentar agora, acalmar esse coraçãozinho, essa ansiedadezinha de vocês, porque eu separei aqui, ó, três coisas maravilhosas, básicas, que vão fazer os homens ficarem doidinhos atrás de você. Ó, o homem não resiste isso que eu vou falar pra você, filha. Não resiste. Isso é comprovado. Tô falando como homem, tô falando como profissional nessa área. E por conversar com a macharada em geral, esse bando de calça caída, e todo mundo fala, rapaz, do céu, isso aqui... Não, não vou falar agora. Peraí, vai lá. Dá uma respirada primeiro, porque é muita informação, é muito rápido pra tua cabecinha. Você tá distraída e aí, de repente, ai, como assim? Então presta atenção. Enquanto você prepara o papelzinho e a canetinha pra anotar as dicas do tio, eu vou falar o seguinte. Pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vinda. Meu nome é Jô Beral Buquerque, eu sou uma autoridade em conquistas. Meu trabalho é só com as mulheres de todo o Brasil e do mundo. De mundo também ficou feio, mas eu vou falar del mundo, sei lá como é que é, mas você percebeu que eu quero ser internacional. Ó, tá chegando agora, seja muito bem-vinda aqui no canal, inscreva-se, ative as notificações, vai naquele sininho e coloca lá todas pra que você receba sempre o conteúdo importante pro seu crescimento, pro seu empoderamento. E o que é mais bacana de tudo isso, tudo o que você precisa pra falar comigo, é embaixo na descrição de todos os meus vídeos e no primeiro comentário fixo. Vamos lá. O que que faz que o cara fique de boca aberta, não entendendo nada e não resiste você? Separei apenas três pra gente não demorar muito. Primeira coisa, a Mulher Misteriosa. Ah, de Leusa do Céu. Olha só, eu vou te contar uma coisa pra você entender como é que funciona a Mulher Misteriosa. Eu tenho um filho que ele tem 1.7, né? Um ano e sete meses, vai pra oito agora. O que que acontece? Se eu pego um brinquedinho, um caminhãozinho que ele adora, eu pego o caminhãozinho do meu filho, ele tá lá brincando, distraído com as coisinhas dele. Mas eu pego um caminhãozinho e fico chacoalhando na minha mão lá, abre. Automaticamente ele vira aquele zóio lindo dele pra mim e já olha pro caminhãozinho. Dá aquela risada sem vergonha dele, né? E vai querer pegar o meu caminhãozinho. Ele vem com tudo no caminhãozinho. Aí eu puxo pra um lado do caminhãozinho e ele vai atrás do caminhãozinho. Puxa pro lado do caminhãozinho. O que que acontece? No momento em que eu dou o caminhãozinho na mão do meu filho, ele pega, dá uma olhada, joga num canto e vai voltar lá no brinquedinho dele. Porque aquilo ali pra ele era algo bacana, era algo diferente, eu queria aquilo, eu precisava daquilo. Então como é que funciona isso na tua vida sentimental, nas tuas conquistas? Você tem que se manter nesse início, quando esse calça caída tá chegando na tua vida, você tem que ser o caminhãozinho. Porque aí você faz o cara correr atrás, faz ele vir atrás de você. Aí ele vai dando em cima de você e você... Ah, não sei, vamos ver, tô vendo. Ah, eu também não tô nessa vibe de relacionamento agora, mas eu tô dando oportunidades porque eu sou uma mulher que gosta de namorar, porém tem que me conquistar. Ah, não sei se a gente vai sair. Ah, dormi na sua casa, acho que não vai rolar. E pra tua casa não, vamos tomar um negocinho aqui, não sei o que. Ah, você é tão linda. Ah, obrigado, fala mais, eu sei que eu sou. O que mais você acha? Só isso? Tá fraco, hein? Você acha que você é melhor do que isso? Estigar o cara a fazer ele correr atrás do caminhãozinho. Não dá o caminhãozinho de graça, assim, já deixa ele sentir a necessidade. Essa mulher é misteriosa, o homem não resiste porque é do animal, é do homem correr atrás, batalhar e buscar. Olha meu filho pequenininho ali, ó. Ah, homenzinho também. E é conquistar o caminhãozinho. E aí, ainda mais se você dá o caminhãozinho e já vai com os acessórioszinhos daqueles que os homens gostam, né? Já dá os acessórios também. Aí ferrou, fia. Aí você já não tem mais nada pra jogar nesse jogo da descoberta, do prazer, da loucura, do amor e do vamos lá. Então deixa o cara mais aguçado. E todo homem fica assim, cara, que mulher dos infernos! E aí na roda entre amigos ele fala, cara, tô conhecendo uma mulher aí, cara, mas põe, moleque, tá me dando um baile. Tá difícil, velho. E aí o cara começa a ficar interessado mais tempo do que aquele cara que aparece na tua vida, bate coquinho, vai embora e joga o caminhãozinho num canto. Tá? Então aprendeu essa parada? Então já pegou aí? Esse é o primeiro passo. Já vale um likezinho, um comentariozinho também aí pra dar uma força pros irmãos. Vamos falar agora sobre a mulher carinhosa. Tia do céu, você não adianta você achar que essas bandeiras todas aí, da igualdade, né, da desigualdade, do que for, é muito linda, é maravilhoso, a sociedade agradece, a mulher conquistou seu espaço, jóia! Só que se ele quer um homem na vida dele, já tem, né? E se ele quisesse um outro homem na vida dele, ele seria o quê? Homossexual. Então não adianta você achar que dois caminhões batendo de frente, olha os caminhões de novo aí, batendo de frente vai chegar a algum lugar. Não vai, ele não quer competir com alguém. Ele quer de você aquilo que ele não tem. E o que que ele não tem? Fêmea. Feminilidade. Levei três dias pra decorar essa frase. É difícil falar. Feminilidade. Por quê? Porque ele não tem isso. Ele não sabe ser doce, ele não sabe lidar com esse jeitinho que você resolve as coisas. Ele não tem esse tato, ele não tem a finesse. Ele não tem a inteligência que a mulher tem de com um sorriso abrir tudo que porta. E a mulher vai lá, pega, né? Resolve a situação, né? É que nem minha esposa com meu filho, já pega no colo. O bichinho já vai fechando o zoinho, já vai ficando manhoso. O homem também é assim. Essa criança, só que ele não tem esse tato. Ele dá dois minutos ali com a criança no colo. Tá, tá, não quer dormir, vou dar pra tua mãe. Né? Na vida é assim também. Então ele fica apaixonado, porque ele é o pegador, ele é o machão, ele é o provedor, ele é o caramba. Só que nesse momento, o carinho da mulher, o chamiguinho, o botar no colo, ou tratar vincar meu bebê que eu cuide de ti, faz com que ele vá se... Hum... Sabe aquele cachorro bravo, aquele pitbull? Que só você vai lá e faz o bichinho arrear as patinhas? É o que vai acontecer. A mulher é carinhosa. O homem não resiste esse lado carinhoso. Não é à toa que... A Dalila não cortou os cabelos de Sansão. Não é? Então, o que a Cleópatra fez lá com o Júlio César? Hã? Adão e Eva, pra ser mais longe ainda. Tia do céu, quer fazer uma coisa? Tenta pra te ver o que eu não tô te falando. Não é verdade. Não é na porrada, é no jeitinho, tá? O carinhozinho. A mulher faz um homem gemer sem sentir dor. Então presta atenção. E pra fechar a situação aqui, ó... A mulher tem que ser um anjo safado. Hum, agora peguei a de lhosa. Anjo safado, Júlio César. Como é que é um anjo safado? O que que os homens ficam falando aí nessas coisas? Ai, a colegialzinha. Ai, a ninfetinha. Ai, não sei o que. A novinha. Não é porque a idade da novinha... É que importa o cara, não. É aquele jeito angelical que é tratado. Então quando você, já com a sua idade, com a sua experiência, com as suas quilometrais de rodada, já sabe tudo do... Já tá sabendo como fazer o homem gemer sem sentir dor em outro lugar também? Dá uma disfarçada e joga também com a sensualidade da safadinha, da inocentezinha, da gatinha querida, da fofinha, sabe? Ai, que bonitinho, tô aprendendo isso contigo. Nossa, nunca ninguém me fez sentir isso. Meu Deus, hein? Tu vai me matar. Sabe essas coisas aí? Claro, filha. Joga com isso. Tu vai ver os peitinhos dele inflando ali e se achando. Pois é, tô matando minha mulher na cama. Rapaz, do céu. Rapaz, ela saiu com as perninhas tremendo. Ah, vai se achar o Tarzan. Sabe? Se é que o Tarzan pegava alguma coisa ali na chita. Ó, presta atenção, distraído. Tô falando contigo. Você tá rindo aí. Ó, tá entendendo? Você vai ter que ser um anjo safado. Aquela menininha que ninguém dá nada e... Tu se surpreende. Não é só pra você ser máquina dominadora o tempo todo, não. É importante que você saiba jogar pra que isso aguce. Pra que ele fique doido e fale, ó, minha mulher é incrível. Aí ele não vai resistir. Né? Existe entre os homens, né? Não vou falar a palavra não aqui que essa palavra P-U-T-A aí é muito pesado pro vídeo, né? Mas digamos prostituta então, né? Que é tão feio quanto, mas pelo menos a sociedade aceita mais. Existe uma conversa entre os homens que fala assim... Cara, mas aquela mulher lá, ó, vou dizer uma coisa pra ti, aquilo é uma prostituta. Peguei e já sei que ela dá pra todo mundo. Né? Olha lá o machista do homem. Aí, e tem a mulher que é a filha da prostituta. É aquela que dá pra todo mundo, mas não dá pra mim. E ele é machão. Mas tem a minha dileuza. A minha dileuza que é tu, que dá pra quem quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser e como quiser. Por quê? Ela faz o anjinha, safadinha. Uma hora ela tá mais anjinha, outra tá mais safadinha. Uma hora eu não quero nadar. Deixa... Volta pro misterioso lá no início. Depois vem com a carinhosa e depois cai matando na mulher colheitadeira. Que sai colhendo tudo que vem pela frente. É isso aí. Tá? Tá bem explicado? Tá tranquilo? Isso faz o homem ficar doido de não entender você. Não resiste, cara. Vai lá. Vai ser feliz. Tá? Um grande beijo pra você. Foi um prazer. Se você concorda, discorda, o que você quer comentar comigo aqui embaixo, por favor, entre vocês aqui, dê sugestões para os próximos títulos. Grande beijo. Amor e paz. Amor e paz. Amor e paz.